A equipe do Rápido no Ar recebeu a informação de que um grave acidente aconteceu na Limeira Cordeiro e a nossa equipe está se dirigindo neste momento para o local para acompanhar a real situação deste acidente que aconteceu agora há pouco, na manhã desta sexta-feira. Parece que à frente a gente já encontra realmente alguma coisa e a gente vai trazer mais informações em instantes. A equipe do Rápido no Ar, a equipe do Rápido no Ar, a equipe do Rápido no Ar.